Eu acho que se acabar o tempo, a única coisa que acontece é que a gente volta pro mapa, né? Tipo, não sei, tipo, você morreu, perdeu tantos de MP, né? Não seria nada assim. Olha lá, agora foi diferente especial da aula, tá vendo? O que foi aquele Eiffel de sei lá o que? Tem que ter usado a do Arlinguin de uma vez. E quando ela usa esse outro, ela enche a barra de novo. Quando ela usa aquele Eiffel e não sei das contas, ela não enche. É melhor ela usar esse. Depois eu vou ver no menu dela lá. Que fator que tá fazendo a trocar isso? Já foi, agora a gente dá esse. Acho que o lado de trás do castelo a gente já andou tudo. Não, não vai me pegar aqui. Ixi, tem vários lugares. Acho que eu tenho um Isle Havel sobrando. Tem dois. Vamos ver aqui. Nossa senhora! Nunca aqui em três minutos a gente vai conseguir olhar tudo isso aqui. Bom, esse aqui é só uma torre. Os próximos três... São três salas. São três salas. Se essa é uma torre deve ter... Só que tem item lá em cima? Não, porque não dá pra colocar cristal na parede. Oh, sai fora tio! Viu? Nossa, não tô ali primeiro ali. E o... Ah, errou. Que ferrado. Vai, mata ele já andando. Boa. Fico nervoso quando tem tempo. Pelo menos as batalhas são fáceis. Faltava ter que sofrer com... As batalhas e não... Não mapa. Se tem um save é porque tem um boss. Eu não vou voltar porque se tiver um boss é melhor a gente já matar o boss da dungeon. Ah, não. Só um save. O boss é pra cá. Já com as batalhas são fáceis. Porra. Não usei especial achando que o Lothar ia matar. O Lothar ainda erra. Erra um e ele defende os outros. Ele não é bom, ele tá forte, eu tô fracão Beleza, esse já foi Isso é fora, mano Nossa, não consegui quebrar nem a defesa dele Pra quebrar a defesa dele, como não, tô dando certo Acho que vou usar Arningrin, Loffer e depois Lenef Pra quebrar a defesa dele Ih, eu tô indo pra onde? Pra cá, né? Sendo de cara com ele, sem usar a espada, ele... Pode ser que ele ataque primeiro Se bem que eu acho que se de frente com a espada também pode ser É, não vou filmar em você não, Loffer, matar ele Agora eu vou usar especial contra você Nossa, toma esse 1000 de dano então Contra-ataque Ah, que mentira O Arningrin atacou... Ah, porque ele usou especial no outro turno, será que é por isso que ele não pode atacar? Porque ele... Porque ele participou do ataque também, ele deveria ter direito a participar do especial E aí, ó... Você não tem esperança de sobrevivência Você não tem esperança de sobrevivência E aí, agora? Como nós estamos... Claro, agora é a munic regional Ah, agora é que curiça... É, ah... Dois minutos chat pra terminar a dano Moretti, vai tudo para trás, vai para a direita e vem para a frente. Ah, mais um. Isso que eu ainda falei, tudo para trás. Mais uma sala aqui. 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 Eita, mas tem uma sala no meio. Ah, é que vem pelo outro lado. Como é que eu estou chegando? Isso. Então, agora a gente tem que estudar o mapa. Ah, é aqui pela frente. Já sei. Então, a gente tem que ir para a direita, tudo para a frente, para a esquerda e para trás. Assim, se eu ficar apertando para a frente aqui, o ocultador nem começa lá. Direito, para a esquerda, agora para trás. Para sair da dungeon, eu vejo todos esses itens aqui. Agora eu estou nervoso. E esse aqui deve ser um corredor. Olha, eu estou aqui para cá sim. Tem mais de tesoura ali, eu acho. É um quartinho só? Só sou um cortinho sem nada Minuto Um minuto É, vai faltar coisa A gente vai conseguir fazer tudo isso Porque agora a gente vai subir Ó, eu acho que o melhor é a gente subir Pra direita, pra frente e pra trás Que parece ser salas de item Ih, pegou nas costas Espero que seja um bicho tosco Pô, tem um vampiro Esses bichos não eram bons Até a daninha passada Valeste Você não tem esperança de sobrevivência Mata não Vai, alguém cura o moço Mas é pra acertar, né Porém, ninguém usou Forseered É, acho que cada personagem Você pode usar especial uma vez Perfeito Mas não vai atacar o Loffer, hein Boa, cura ele Boa, cura ele Noice Olha lá Esse é o melhor Aqui, esse enche Você ainda vive? Eu coloco tudo Nesse single blow Finishing strike Just extreme Boa Você não tem mais razão de viver Não tem mais razão de viver Quem é você fazer Seu brother tem razão pra viver Não, tio Chocaram, mano Só que você deu uma sura nele A gente voltou dessa porta, né Sim, a gente voltou dessa porta A gente tem que subir direita Vamos virar pra andar, não é pra correr To my side, my noble Einherjard Uh-oh We may be in trouble It shall be engraved upon your soul Divine Assault Nibelung Velesti I love a good fight I love a good fight That was too easy What's next Tem que concordar com a arma Too busy Não, pra direita que a gente vai, né É, mas é meio tricky pra direitão Pulo meio Ah, foi de bota Oh, esses bichos andam mais rápido aqui Nossa, em 10 segundos a gente cruzou o mapa inteiro Uh-oh We may be in trouble Good It shall be engraved upon your soul Divine Assault Nibelung Velesti Pega uns 200 de dano Quase uns 2.000 de dano You only prolong your suffering Eita, não encheu a parada Let's go, my friends Eita, não encheu a parada É, não encheu a parada Eita, não encheu a parada Eita, não encheu a parada A parada Não, não tem fraqueza, beleza. Ai, é zero? Imagina, será que é fogo? Não, ele não tem fraqueza. Ah, o bicho está lá. Será que ele é dragão? Eu tenho aquela espada de matar dragão. Eu usei os três especiais quando tirou. Nada. Se foi isso aí, tudo bem. Desde que ele não dê muito dano na gente. Se ele der muito dano, a gente está fodido. Run Guardian, ele não é dragão. O bicho não ataca todo turno? Se ele não ataca todo turno... Olha aí, 9 mil de dano? O que foi isso? O que é isso? Não, 9 mil de dano não dá. Não, não dá. Vocês estão malucos. Vocês estão muito doidos. O jogo começou até a lagar aqui. Não, não dá aquele não, moço. Não, não dá aquele não, moço. Para a gente fugir. Caceta. Sai fora, mano. Eu queria muito matar esse bicho, mas... 9 mil e 900 de dano por golpe. Eu vou ficar devendo essa fight aí. Isso aí você já viveu, maluco. 10 mil e 900! Fatos! Espera! Não dá aquele filho que eu sinto. É um grande cheio. É um grande fechamento. Quebra? Não! Seriante. Superiante. e a sua alma Divina Assault Nibelung Valesti Such is your fate Eu não posso fazer Não importa quantos são derrotados, mais estamos aqui! Será que se acabar esse tempo eu saio daqui sem nada do que eu peguei? O que é que eu saio daqui? Eita, pegou em mim mesmo assim? É, mas dá pra fazer só aquela sala de trás. E ai já era. Acabou. É que o Arngrin errou e o Lover também não acertou todos os golpes. Vai ser engraçado na sua alma. Divino Assault! Nibelung Velesti! Você ainda respirou? Não me interesse. FIERESTOR! Eu não vou usar um especial pra dar só isso. É fácil desviar aqui? Ou não? É só ele tocar duas vezes mesmo? É isso? Na real? Sua, não? NÃO! 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 É isso doidona. Bom, é o que deu pra fazer. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente tem aquele Mitreo Orr aqui. Não, não é justo que ele pegue os itens de volta. Não é? Ah, não. Tudo aqui. Ah, vamos ver então esses itens que a gente pegou aqui. Que que foi essas? Ahn... The Horn of the Unicorn. Ah, vá! E eu não posso desmultar. E eu também não posso converter em MP. Que merda. Que isso é normal e clear. But turn yellow. Some impurity for some really high value in the underworld. Brão, lápis azul. Usa o incenso, põe na meditação. Tá, calma. A gente vai usar esse aqui depois. Vamos ver quantos períodos antes tem. A gente usa isso aqui. Isso aqui é pra transmutar. Isso aqui também... Esse aqui também... Não, esse aqui é pra usar. Esse aqui também... Esse aqui também... O que é isso aqui? Que isso aqui... Vamos voltar. Esse aqui também que a gente já tem. Esse aqui também que a gente já tem. Eu não posso convertir MP? Splash eu também já aprendi, é de bosta. Eu não posso convertir MP? Não, best não, porque ele põe umas espadas aqui e não tem nada a ver. Cinco chances de quebrar, cinco chances de quebrar. Esse daqui. Será que se eu tiver zado essa Beast Slayer teria matado o Ijovace? Acho que não, né? Cara, essa menina também quebrou uma arma por Dungeon. Não vou mexer nos caras que estão no banco lá não, porque... Depois eu esqueço que tem arma lá com eles. Isso. Não, onde você vai? Skill pra mexer. Ataca o Power no máximo. Acabou. Acabou. Iron Grain. O. 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 C. Magic Power. E... Mais nada, acabou também. Não sei se eu não vou mexer, vocês ficam quietos aí. Eu usei um LX, eu usei um Nham. Vou salvar. Bom, e agora sim a última Dungeon que é a Cave Oblivion. Quantos períodos a gente tem? Tem 3 períodos, significa que a gente pode usar aquele item pra aumentar nosso HP, que gasta 2 períodos e ainda tem 1 período, só que a gente não vai conseguir no Cave Oblivion. É que tudo bem, aquela Cave Oblivion nunca tem nada, eu prefiro aumentar essa... Prefiro aumentar isso daqui. Descansar um período, porque a gente acabou o capítulo... Bom, acabou o capítulo 3, agora Sacred Phase, Fase Sagrada. Nossa querida Freya vem nos visitar agora. Tomara que ninguém tenha morrido, explica só uma dei cara forte. Vamos ver o nosso gráfico aqui, nosso tablô do Ragnarok. Bom, a gente não consegue ganhar do Vanir nunca. Ah não, é que agora que ele vai... Ah, agora que ele vai montar, tá certo. Ó lá, pega essa sua então. E a gente ganhou o nosso Market Share aqui de soldado, foi em cima dos Vanir ainda. Ele ainda põe a penetração ali de marcada. Sim. Sim. Jorobela mais 30, ranking 10, do nível Deus. Agora ele tem que proteger as tropas de suplementos, de recursos. Inspecionar a região de Sondor, destruir o equipamento experimental. Ele checa os panos com cuidado. Várias vitórias aqui. Muito bom. Vamos ver... Vamos ver esse pano aqui. Vamos ver o Elin aqui. Olá, o Elin também, 17º, preparação das rotas principais, preparação das linhas de defesa, patrulhar o Forte Gerudo Garudo, Gerudo é Zelda. Foi pedido numa missão especial, parou a construção de um Forte lá, vamo à vitória, destruir das inimigas, procurar comida, e reconheceu fraquezas. E o Janos, que a gente mandou agora? Foi o que a gente mandou nesse capítulo. Vê o 15. 3. Execução de experimentos mágicos. Ele não é mágico, ele é arqueiro. WTF? Voltou pra Valhalla. Inspecionou as planícies de Skrall. Rolou uma conversa com o Loki. Recapturou o Forte Sartori. Ah, Sartori é um superólico. O Abel principal no ataque feroz. Acha e desabilita a armadilha. Descobre a erva que cura. Muito bom, muito bom. Ninguém morreu. Esse status é assim, a gente tem que, todo capítulo a gente manda heróis pra Valhalla pra lutar na guerra, no Ragnarok. Guerra dos Azers contra os Vanir. E aí a Freya conta pra gente o que que os nossos guerreiros estão fazendo lá no Ragnarok. Na verdade aqui, se eu clicar, quer ver? Alguns desses status, é que tem que ir clicar no qual que é. Rola um texto, ó. Do que que eles estão fazendo lá. Dependendo dos skills que a gente deu pra ele, dos equipamentos que a gente colocou, dos traits que eles têm, eles podem ir bem, mal ou morrer. Então por enquanto ninguém morreu, significa que a gente tá indo bem. Ah, e tem uns textos aqui. Alguns são cinematics, mas nunca dá pra saber o que que é o que. Quer ver? Aquele que falou com o Loki, lá provavelmente aparece o Loki, ó. Vamos ver. É só contando o que que eles estão fazendo lá. Foi ele ou foi o Li-Olin que falou com o Loki? Acho que foi o Li-Olin, né? Não, foi ele. É só você ver o que que eles estão fazendo no Ragnarok. Porque depois dos oito capítulos, né? Se a gente tá no terceiro, a gente vai pro quarto. Depois dos oitavos, do oitavo capítulo, a gente vai pro Ragnarok. A gente vai encontrar com eles depois. E se eles morrerem, a gente não vai encontrar com eles. Se eles estiverem mais fortes, que nem eles estão ficando mais fortes, Eles vão ajudar mais a gente. A gente vai ter heróis mais fortes lá. Só pra acompanhar isso. Bahá-la, Janus. Tava pensando do seu pai que morreu. Loki se aproxima. Vai, só o Loki. O que você tá fazendo aqui, Janus? Ah, nada. Bom, tô vendo. Então vai... Se você tá fazendo nada, vai guerrear, fio. Janus, você uma vez foi um membro dos cavaleiros. Sim, sim. Você se sacrificou pra protegê-lo, certo? Mas como isso te serviu? Eu não quero falar sobre isso. Sério? Porque eu queria perguntar mais sobre isso. Desculpa, mas não. Toma essa, Loki, então. Ah, que pena. E por isso ele ganhou dois pontos de herói. Porque eles daram fora no Loki. E é isso, entendeu? Essas coisas, ó. Dá pra ver mais uns negocinhos aqui. É que a maioria é isso, são os textos. Lá já é o resumo do que acontece. Capturou o Forte Sartori. Ó, tá vendo? É uns textos grandes pra caramba, ó. Na região que é guardada por Tiro. Um deus de grande poder. Que é vital pro Aesir. Não é o culpado pelo meu. Lorde Tiro ainda estava vivo. Mas ele foi muito machucado. Ó, a base na região do Sartori foi ocupada pelos inimigos. Vai, liberte. Liberte a base, liberte o Tiro. O que ficou? O Tiro não era um Vanir? Ah, não. Ele era um Aesir que ele era amigo dos gigantes. Mas ele era um Aesir, tá certo. Ó, aí, lembra que o Janus, ela pediu pra gente colocar aquela habilidade de achar armadilhas. Por isso que mandaram ele pra... Por isso que eles precisavam de um cara assim. Porque tem muita armadilha nessa missão. Aí a gente mandou pra ela um cara que tinha achar armadilha level 8, que é o máximo. Então, foi um sucesso. Se eu provavelmente não tivesse mandado o cara com essa habilidade, ele não conseguiria cumprir a missão. Porque ele... Ficaria machucado. Não ia conseguir tirar as armadilhas e ia morrer. Por isso que é importante anotar e seguir as instruções que a Freia dá. Agora ela vai passar as instruções pro próximo herói. Baseado nas missões que eles precisam lá. Mas é isso. É um sucesso. Pra ver o que tá acontecendo. Agora a performance geral. Como a gente não manda nenhum item pro Odin, nossa performance já começa abaixo. Eu lembro que tava a menos 5. Antes de começar o capítulo, tava tipo 65. 75 foi pra menos 5 só porque a gente não deu dois itens pro cara. Será que o cara é ganancioso ou não? Pouco cuzão. Ó, mas tá gostando porque a gente manda os caras a bom pra eles. Aí dá MP pra gente, ó. 9 mil que é tipo o nosso dinheiro aqui. E aí ele vai me dar itens. Tá vendo? Esses itens. Quanto melhor são os caras que a gente manda, melhor são esses itens. Por isso, eu poderia ter ficado mais tempo com o Janus e deixado o level 8 no survival, né? É, tá aqui que eu não mandei o level 8. Podia ter mandado o level 8. Talvez. Mas eu não sei se era tanta diferença nos itens assim. Porque eu já tava o level 7. Quanto melhor, mais itens vêm aqui. Ó, e agora ele pede o próximo. A gente precisa anotar isso aqui. Ó, agora vai atacar os Light Elf. Vai lá pra Alfheim. Então ele precisa, ó. O cara precisa ser level 8. Level 80. Então level 80. Negociador. Que conheça demônios. E que escute o barulho. Porque pra essa missão lá em Alfheim. Vai precisar no cara assim. Se eu não mandar um cara assim. O cara que não tem essas coisas. O cara provavelmente vai perder a missão. Não vai ser boa. E naquele gráfico a gente vai ficar pra trás. E aí quando a gente for pro Ragnarok vai tá mais difícil. E isso tudo também influencia o final. Porque lembra que são três finais, né? A, B e C. Que a gente pode pegar isso aqui. Influenciando o final também. Bom. Jogamos o capítulo inteiro. Eu vou parar a live por aqui. E a gente tem que fazer a nossa roleta, né? Deixa eu salvar. A gente faz a roleta. Pra ver quantos gold todo mundo que participou e ainda está na live ganha. Não esqueçam de gastar esses golds comprando tickets pro sorteio no final do mês. Pode comprar até 10 tickets. Se eu ver que todo mundo já comprou 10 tickets, está sobrando muito gold, eu aumento depois. Vamos ver aqui. Roleta. Cadê? É gold sem o isso. Gold sem o S. Roleta. Vamos gerar a nossa roleta aqui. 50 gold já é um ticket. Pode comprar até 10 tickets. Cadê a roleta? Aqui. Aqui. Todo mundo ganhou 500. Aí, já dá pra comprar os 10 tickets só nisso daqui. 500. Pronto. Os 8 usuários que estão aqui receberam 500 de gold. Já dá pra comprar os 10 tickets e participar do sorteio que é dia 31. Obrigado a todo mundo que participou da live. Obrigado a todos os followers. Você participou aqui e não deu follow no canal. Se gostou, não esquece de dar um follow na gente. Também dá uma olhada lá no YouTube. A gente tem algumas séries que vão direto pro YouTube e que não passam por aqui. E todas as séries que passam por aqui vão pro YouTube. Então você pode acompanhar as séries passadas. Inclusive os outros vídeos do Valkyrie Profile. Amanhã eu faço live de novo. Eu devo jogar mais Valkyrie Profile. E eu quero ver se eu começo a assistir Squid Origins também. Amanhã. Mas amanhã eu tô online de novo também. Se deixar habilitado a notificação, aí chega pra você quando eu entro ao vivo. Mas é mais ou menos o mesmo horário que eu entrei hoje. Aqui eram umas 5 da tarde. Acho que é meio-dia no Brasil, então... Tem meio-dia e uma hora no Brasil. É mais ou menos o horário que eu vou entrar. Bom, obrigado a todos os hosts. Obrigado a todo mundo. Stay safe. E a gente se vê amanhã. Falou! Tchau! 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 O que é isso?